É galera, estou por volta de 5 horas da manhã Isso aqui é o posto Serradão, né? Aí O costume que ainda tenho, mesmo de caminhão com rodoar É todo dia, ó Aqui, é... Tô meio que sem apoio pra bater, né? Esse posto Serradão aqui é um amigo meu, um velho caminhoneiro Já falecido, já o senhor Renato Gostava de parar aqui, sempre falava, né? Aqui na... Na década de 90 É que eu tomei isso em posição, né? Ainda eu confiro o pneu aí, mesmo com rodoar É o seguinte Esse posto aqui é um posto amplo, né? É um posto... Tem muito espaço É um posto bom É... As viagens que eu fazia aqui É... Em 2013 14 Eu parava aqui O banho era muito bom Agora o banho tá muito depredado, né? E tamo cobrando 5 reais aí no banho Aí o restaurante aí A comida é meio devagar, né? O lanche aí também é meio devagar aí Né? Também é explorador também Mas aí em virtude aí do pátio amplo Aí a gente para, né? Então, pessoal, é isso aí A madrugada anda... Aí hoje do dia... Do dia 9, né? Eu já vou pra... 26 dias fora de casa Então vamos... Dando aí continuidade aí A nossa serviça aí, né? Tô perto do cliente